Em uma curta aparição que o Macaco Renato foi visto no vídeo da épica batalha entre a Onça Ateu e a Suriku, ele adquiriu milhares de fãs. Devido a essa grande repercussão, hoje iremos apresentar a vocês o inabalável, o poderoso, o pica das galáxias Macaco Renato. Macaco Renato é um bilionário, filantropo e playboy norte-americano. Ele é formado em engenharia de produção, mas é claro que não foi isso que deixou ele bilionário. Ele é o chefe do cartel de Xerapica, uma cidade muito violenta dos Estados Unidos. Renato é apaixonado por motos, esportes radicais e sonegar impostos. Aos finais de semana, ele enche seu carro de quengas, junto com seu amigo Clonildo Chulipa Preta, e toca o terror em toda a cidade de Xerapica. Renato possui mais de 8 mil veículos de luxo, e claro que tem vários subordinados que trabalham para ele em troca de comida e um lugar para dormir. Está vendo como Renato é um macaco cidadão de bem? E isso foi um pouco da história de Renato, o macaco mais brisado que existe. Mas não se afudeguem, porque provavelmente Macaco Renato estará dando as caras por aqui de vez em quando.